Você está criando a imagem do teu sonho? Quando você fecha os olhos, sugestiona, visualiza qual é a imagem. O universo precisa de uma imagem e não de um pensamento. Pensamento dá a forma, mas não se comunica com o universo. Transforme tudo isso em uma imagem e junte os sentidos. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou sentindo? Tocando? Qual é o cheiro do meu sonho? Qual o som do meu sonho? O que eu estou falando nesse sonho? Fez sentido? Uma técnica mais poderosa para te ajudar na visualização é desenhar. Desenha teu sonho. Desenha. Uma vez eu percebi que uma única técnica que eu ainda não havia usado era o desenho. Aí eu fui lá e desenhei o meu sonho. Visualize em detalhes. Coloque cor, sensação, brilho, aumente a imagem de tamanho. Aproxime a imagem de você, tornando o mais real que você puder. Viva tudo isso no presente. Como se estivesse acontecendo agora, neste exato momento. E aí você tem, completando a técnica, um dos recursos mais poderosos. E aí, o que mais, Elaine? Solta. Soltar. Soltar é acreditar que tudo já é real. Soltar é ter fé. Soltar é desapegar da cocriação. Por que desapegar? Porque já é real. Você continua agradecendo por isso? Já está na tua vida. Vivendo e agindo como se fosse realidade. Focando no amor, na leveza, na gratidão, na alegria. Com foco na apreciação. O importante da cocriação é o sentimento. É colocar o pensamento em ação. Pensamento em ação e isso te levará ao objetivo final. É o sentimento que colapsa a função de onda. É o sentimento que atrai a emoção que fabrica sonhos. É a frequência. A frequência é a soma de tudo, você já aprendeu. Que gera o alinhamento vibracional. O alinhamento com a fonte. Quando você desapega e vive como se tudo já fosse real, tudo vem. Quando você está tenso, ansioso, focado naquilo que você quer, desesperadamente que aconteça, você paralisa o processo. Porque está vibrando na falta e não na gratidão. Em física chamamos de efeito zenão. E na fé, ou seja, falta de fé, sem acreditar verdadeiramente que possui. Ou seja, efeito zenão. De tanto você olhar, olhar ansioso, você congela o decaimento atômico do átomo. E processa. O processo físico, neste caso, não transforma a energia em matéria. Você trava o processo e não deixa materializar. Por isso é preciso pedir com bons sentimentos, agradecer e viver como se já fosse real. Finja, finja, finja que tudo já existe, até que seja real. Sinta como seria se já fosse real. Finja é um termo de viva como se já fosse realidade.